Alguma coisa acontece no meu palestrão Que só quando cruza a Iterã e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi A dura presença completa de tuas esquinas A desilhebrança de estrela de tuas meninas Ainda não havia para mim a tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu palestrão Só quando cruza a Iterã e a Avenida São João Quando eu te caí frente à frente não vi o meu rosto Somente mal gosto que vi de mal gosto, mal gosto É que nasci já saquei o que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando nós somos mudantes E fosse um difícil começo a mais Quem não conhece o que vem do sonho e felicidade Aprende depressa essa marcha de realidade Porque é isso do avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas vilas, nas vilas favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia rumasa que sobe a bagunça de estrelas Eu vejo os seus filhos, do avesso, rancos espaços Ruas, oficinas e florestas Meus deuses da sua rua Panamérica, Diáfricas, utópicas E os novos baianos E os novos baianos fazeram a lua garoa E os novos baianos podem ter uma boa Aplausos